Oi, tudo bom? Novo Lux Glicerina, prepare seus sentidos. O que é isso? Espera, escuta esse barulho. É um presente? Não, não é um presente esse cheiro. Perfume? Não, não é um perfume, é uma surpresa. Quer saber o que é? O que é? É um convite. Novo Lux Glicerina, provoque seus sentidos.